E aí pessoal, tudo jóia? Tá pensando em ir pra Londres? Ou a passeio? Ou pro congresso? A trabalho? Eu vou hoje explicar pra vocês aí como você comprar um chip Um chip pra celular, ok? Em Londres Aqui ó Esse chipzinho Nano chip Pode ser um SIM card também normal Eu fui pra Londres Pra um congresso de informática Em novembro de 2014 Fiquei uma semana em Londres E uma das minhas preocupações Era poder usar o meu celular Esse celularzinho aqui, tá certo? Era poder usar o celular Pra acessar Principalmente o GPS Ok? Porque com o GPS Fica muito mais fácil Você se localizar Encontrar os pontos turísticos Lojas Estação do metrô Ok? Eu comprei esse chip Que é da operadora EE Ok? Eu vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês aí Tá? Deixar o link aqui Aqui, aqui, aqui Pra vocês poderem acessar aí Via internet O site oficial Lá no blog Lá no blog Também Eu escrevi Falando sobre Essa minha experiência Mas foi bem tranquilo Pessoal Cheguei numa conveniência Lá no caminho do hotel Tá? Falei pro atendente Que era um indiano Super simpático Que eu precisava de um chip Nano chip Pro meu celular E que desse acesso Ao 4G Ele Ficou em dúvida Qual seria a melhor opção Né? Abriu um pacotinho Lá E pediu pra eu testar Pessoal Pediu pra eu testar E não sabia nem se ia funcionar E nem se ia comprar o negócio Quando é que isso acontece Aqui no Brasil? Nunca, né? Bom Testei Funcionou Acessei a internet na hora Sem burocracia Ok? Comprei o chip Fiz uma recarga De 10 libras O equivalente aí A mais ou menos R$44 Pra um mês Com um pacote já De dados Habilitado Certo? E saí da loja Já usando o GPS Sem problema nenhum Ok? Sem burocracia Não tive que ligar Passar informação Né? Tipo aqui no Brasil Você tem que ativar CPF E tal Burocracia De nada Não teve nada disso Ok? E por onde eu andei Em Londres Pessoal Funcionou 100% 4G Assim Super rápido GPS Super rápido Tá? Vale a pena Então é isso aí pessoal A minha dica de hoje é essa Tá? Comprar aí um chipzinho Né? Esse cartão aqui É o cartão pra você fazer recarga Né? É bem tranquilo Você faz a recarga Em qualquer lugar Eu não fiz outra recarga Porque 10 10 Libras Foi suficiente pra mim Não gastei tudo Inclusive usei muito Usei direto E eu não gastei todos Os 10 Libras lá Ok? Espero que você tenha curtido Esse vídeo Se você Tiver algum amigo Que vai pra Londres Né? Ou tá querendo viajar Por aí Compartilha com ele aí Esse vídeo Copia o link aí E manda pro teu colega Se curtiu Dá um like Por favor Inscreva-se no canal Que eu vou postar Outros vídeos De experiências Que eu tenho aí Em outras Outras viagens internacionais Que eu fiz Coisas do dia a dia Coisas úteis Né? Que vai ajudar você aí A não ter tanta dificuldade Em se virar Digamos assim Né? Tá certo? Um abraço E obrigado E obrigado